Em Várzea Grande, o Serginho vai compartilhar com você, trazê-lo para o telão da comunidade, informações de um homicídio ontem à noite e agora a prisão do principal suspeito. É isso, Serginho? Outra idade, um crime que aconteceu no bairro Paiaguase, em Várzea Grande, ontem à noite, e chocou uma família, destruiu uma família por completo. O idoso, Manoel Ramos de Assunção, de 80 anos de idade, ele foi morto em sua residência por várias facadas. Ele foi encontrado pela sua neta, de 13 anos de idade, estava a neta e a esposa deste idoso na residência, ele saiu para fora e a neta o encontrou caído no chão. Mais de 13 facadas neste idoso. A equipe policial foi acionada, a DHPP foi para o local e já iniciou o levantamento. Segundo informações, o idoso era uma pessoa benquista, uma pessoa que não tinha rixa com ninguém. Mas a suspeita recaía para um parente deste idoso. E aí a equipe da DHPP começou a visualizar os caminhos ali por onde o possível suspeito passou, com imagens de circuito interno de monitoramento. Pasmem, meu amigo e minha amiga. A equipe da guarda municipal também, já em diligências, a procura do principal suspeito, recebeu informações de que ele estaria aqui no pronto-socorro municipal de Varza Grande, recebendo atendimento. A mão dele cortada, a equipe do pronto-socorro já estava agendando uma cirurgia para este suspeito. Para a semana que vem, não sabiam da situação. Ele iria ser liberado. A equipe da guarda municipal rapidamente veio para o local, já manteve a custódia deste suspeito. E você, Trindade, e toda a família que está assistindo agora ao SBT Comunidade, não vai acreditar. O principal suspeito, tudo indica que é ele, através do confronto de imagens também, o neto da vítima, de 80 anos de idade. Eu vou conversar com o evangelista da guarda municipal. Evangelista, crime bárbaro, terrível. E vocês já estavam, desde ontem, também monitorando os passos deste suspeito e ficaram sabendo hoje que ele estaria aqui. Sim, é um crime horrível, né? Principalmente se está falando parente, né? O neto da vítima teve esse terrível acontecimento na noite de ontem, terça-feira. E esse suspeito, ele procurou atendimento médico já na zero hora de hoje. Lá pela zero hora de 23. E ficou sobre os cuidados médicos aí do PSM, até agora pela manhã, onde a nossa equipe recebeu informação, né? De que o provável suspeito desse terrível homicídio estaria aqui no PSM para ter o atendimento, deslocamos para cá e deparamos com a situação aí. Levantamos o nome do suspeito e acionamos a DHPP, que já estava no caso, né? Fazendo todo o levantamento. E a DHPP deslocou para cá e efetuou a prisão dele. E a guarnição nossa aí está de parabéns. O evangelista, em conversa com vocês, o suspeito disse que caiu com um caco de vidro que cortou a mão. Sim, uma história que ele contou para a gente, né? Que teria caído de bicicleta e cortou a mão num caco de vidro. Vocês chegaram a perguntar para ele da questão de ontem, com o voo dele, do homicídio. O que ele disse para vocês? Sim, foi indagado a ele, só que a todo momento ele negava. Não sabia de nada, negou todo o tempo. Não mostrou nenhuma reação de tristeza pela morte do voo, nada? Tranquilo, estava até dormindo. Há aí uma suspeita de que ele teria discutido com o voo ameaçado por conta de um cavalo, um terreno, uma história parecida com isso? Sim, tem essa suspeita, né? Que o motivo seria uma dívida entre os dois. Bom, Trindade, um crime que abalou, chocou, acabou, destruiu uma família no bairro Paiaguas de Varzagrande. Agora a equipe da DHPP está deslocando até o pronto-socorro municipal de Varzagrande, onde já está em diligências. A equipe da DHPP tem imagens de circuitos internos, de câmeras de monitoramento, de residências, de comércios ali na região do Paiaguas, por onde este suspeito teria passado. Já tem informações já da equipe policial, já tem informações da família apontando este jovem como o principal suspeito da morte do seu avô. Repetindo para quem chegou agora, o idoso foi assassinado com várias facadas no bairro Paiaguas de Varzagrande. O idoso de 80 anos de idade. O principal suspeito, o neto dele. É com você, Trindade. Serginho, muito obrigado. Agradeço à equipe da Guarda Municipal pela gentileza em conversar com a nossa equipe sobre esse crime bárbaro, covarde e cruel. Confirmada a suspeita de que o neto teria assassinado o avô por um desentendimento com uma dívida. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.